Olá, amigos do Manto Juventino. Vamos conferir os resultados da 14ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista Série A2. Aldax 1, Portuguesa 1. Um resultado que eliminou qualquer possibilidade de rebaixamento grenado. Aldax 1, Portuguesa 2, Portuguesa 2, Portuguesa 1. Também não afeta as possibilidades moquenses. Preparou, bola no chão para o João Celere, dominou, ajeitou para o Romeu, o chute, a bamba, golaço! Portuguesa Santista 5, Lemense 0. Resultado muito positivo para o Juventus. Estante da administração, do Zulão. E o quinto gol! O Velo Clube 3, São Caetano 2. Este era o jogo de dois concorrentes diretos à classificação, a próxima fase, junto com o Juventus. Um empate teria sido melhor. Juventus 0, São Bento 0. Este foi um péssimo resultado para os grenás, que possuem remotas chances de classificação. O Juventus ocupa a 11ª colocação com 16 pontos e depende de uma combinação de resultados para a sua classificação. Toda e qualquer possibilidade de classificação passa pela vitória do Juventus contra o São Caetano. Sem os três pontos, o sonho se encerra. Na prática, disputamos a vaga com Velo Clube, Primavera e Lemense. Os jogos que nos interessam são São Bento e Velo Clube em Sorocaba, uma partida muito equilibrada. Quinze de Piracicaba e Primavera, uma partida com tendência de vitória do Quinze. Lemense e Linense, mais uma partida equilibrada. O Juventus tem um saldo negativo de três gols. O Primavera, menos um, mas com uma vitória a menos. O Velo tem saldo de zero e o Lemense saldo de menos quatro. Os critérios de desempate são o número de vitórias e depois o saldo de gols. Em caso de derrotas do Primavera, Lemense e Velo, basta uma vitória sobre o São Caetano. Em caso de empate do Primavera e derrotas do Lemense e Velo, é necessária uma vitória tirando o saldo de gols. Em caso de empate do Lemense e derrotas de Primavera e Velo, basta uma vitória. Em caso de empate do Velo e derrotas de Primavera e Lemense, é necessária uma vitória tirando o saldo de gols. Em caso de empates de Primavera e Lemense e derrotas do Velo, é necessária uma vitória tirando o saldo de gols. Em caso de empates de Lemense e Velo e derrotas do Primavera, basta uma vitória. Em caso de vitória do Primavera, empate do Lemense e derrotas do Velo, é necessária uma vitória tirando o saldo de gols. Em caso de vitória do Primavera e derrotas de Lemense e Velo, é necessária uma vitória tirando o saldo de gols. Em caso de vitória do Lemense e derrotas de Primavera e Velo, é necessária uma vitória tirando o saldo de gols. Em caso de vitória do Velo e derrotas de Primavera e Lemense, é necessária uma vitória simples. Estes são os resultados favoráveis que possibilitariam a classificação juventina. Qualquer outro resultado diferente destes implica no fim do campeonato para os juventos. Calculem e torçam conosco. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.